Organizar o nosso ambiente de trabalho é o primeiro passo para quem quer aproveitar mais o tempo, ter um local mais aconchegante e também ter mais produtividade na hora de exercer o ofício que estiver fazendo nesse local de trabalho. E quem vem exercendo essa função muito bem é o Tadeu Mota Personal Organizer, que aí alivia e ajuda a vida de muita gente que precisa de uma organização. É verdade, organização é uma coisa que todo mundo necessita, né? Tempo é uma coisa que pouca gente tem, é um recurso que é distribuído de forma universal, todos temos o mesmo tempo. Então o que vai fazer a gente ser mais produtivo é de que maneira nós usamos o tempo, com que capacidade, com que competência nós utilizamos esse tempo. A gente pensa que com relação à organização e se tratando de arquivos, você deve evitar perder tempo com isso. Você precisa dos documentos bem organizados para que eles sejam um instrumento para você tomar decisões, mas eles devem economizar seu tempo e seu espaço. Dentro de casa, sobretudo, para quem trabalha em home office, era essa a nossa situação, foi legal que a gente projetou um escritório, um home office, com duas posições de trabalho, eu e a minha esposa e aqui nós temos todas as condições para desempenhar a nossa atividade de trabalho. Quais seriam os elementos para realmente organizar esse espaço? Com relação aos arquivos, é necessário adicionar a essa questão o fato de que há prazos que devem ser respeitados para você manter cada documento. Para organizar um arquivo enxuto e necessário no seu ambiente de trabalho, cada documento que chegar deve ter um lugar para ser colocado, deve ter um material mais adequado para a sua guarda, de maneira a economizar espaço, facilitar a localização. Uma curiosidade, aquela pessoa criativa, que trabalha com a criatividade, um artista, por exemplo, que geralmente trabalha no meio da bagunça e aquela desorganização é realmente o centro da criatividade dela. Como que faz? Eu entendo, eu acho bem interessante, eu reconheço que existem atividades que dependem de criatividade e que certas pessoas estão adaptadas a um ambiente menos organizado e se sentem bem. Eu sugeriria que essas pessoas, quando precisassem de foco, organizassem o seu espaço. Espaços organizados facilitam o foco na atividade que você está executando, sem dispersão, o que te toma muito tempo. Então, fica a dica para todos os profissionais que estão nos assistindo e principalmente os arquitetos e decoradores que precisam de criatividade para trabalhar no escritório. É verdade, a vida organizada flui muito melhor, você produz melhor, vive mais e mais feliz. E aí É verdade, a vida organizada flui muito melhor, vive mais e mais feliz. É verdade, a vida organizada flui muito melhor, vive mais e mais feliz.